Fala, galera! Aqui é o Avot e hoje nós vamos se divertir vendo dinossauros devorando cabras, cara! Dinossauros grandões, dinossauros pequenininhos. Olha o próximo. O próximo já deu uma cabeçada, desmaiou a cabra e engoliu a cabra inteira, velho! Olha que dinossauro diferente, todo malhadão, que bonito! E já deitou pra tirar uma sonequinha. Olha esse, cara! Nossa! Engoliu também. Se ele é um pouquinho maior, ele já engole. Tem um tamanho que ele só elimina e devora e outro tamanho que ele engole. Esse daí ele só vai eliminar e vai devorar, né? Porque ele não consegue abrir a boca do tamanho da cabra, mas eliminou muito fácil. Olha esse daí, deu um saltão e mobilizou a cabra e eliminou. Caraca, e tem uns dinossauros que eu nunca vi. Olha o pássaro, o pterodátilo. O que ele vai fazer? Ele tentou levantar com a cabra e deu uma bicada. Eliminou só com uma bicada. Esse vai engolir? Ah, esse não tem. Ele quase que consegue engolir, mas foi por muito pouco, mas ele não conseguiu. Esse vai engolir, é certeza. Deu rugido, pegou e vai engolir fácil, fácil. Cara, esse daí, se eu não me engano, é o Carlotauro. Carlotauro engole fácil. Olha o tamanho do bracinho dele. Já fala que é o Carlotauro, né? Outro pterodátilo, só que um pouquinho maior. Cara, eu queria ver um pterodátilo desse engolindo uma cabra. Daí o negócio ia ser massa. E esse dinossauro acelerou e mexeu um pouquinho e engoliu. Eu quero ver o T-Rex e o espinossauro, velho, que são os mais massas de todos. Ô, pequenininho! Nossa, que rápido! Caraca! Galera, deixa o like no vídeo. Vamos tentar bater a meta de 2 mil likes. Porque olha isso. Esses são os Velociraptors, será? Será que eles estão muito pequenos para ser Velociraptor, né? Estão muito pequenos. Mas eliminaram a cabra, não sei como, dando umas mordidinhas bem bestas. Nossa, olha esse gigantesco, mano! Louco! Ele vai engolir? Não coube na boca dele. Se não cabe na boca, não engole, né? Olha esse! Que rápido, mano! Cara, tem uns dinossauros muito rápidos. Olha que bonitão esse! Uns dinodinos muito bem... Nossa, esse é o dinossauro mais massa de todos. Eu queria muito que esse dinossauro estivesse lá no Animal Revolt Battle Simulator. Olha esse! Parece um dragão de Komodo, mas é um dragão de Komodo dinossauro. Dinossauros voadores. Que dó da cabra, né, galera? Olha esse gigantesco! Esse é o Indominus Rex, será? O T-Rex não é. Eu acho que é o Indominus Rex, cara. Olha, eliminou facinho. Mano, será que existiu mesmo esse dinossauro? Um dinossauro galinha? Olha que diferente, mano! Caraca, tem cada dinossauro que eu fico de cara. Olha esse! Ele vai engolir? Nossa, ele é pequenininho, ele conseguiu engolir, hein? Caraca! Mano! Que isso? Eu não sabia que existia um dinossauro que voava tão grande. Ô, louco, cara! Que massa! Olha isso! Andou muito bem! Cara, que dinossauro feio esse, hein? Meu Deus do céu! Ô, espinossauro aí! Vai lá, espinossauro! Mano, o espinossauro, pra vocês terem uma ideia, ele é maior e mais forte que o T-Rex, cara. Mano, mitou! Eliminou facinho, facinho. Vai até deitar um pouquinho na sombra pra tirar uma soneca. Ah, será que não vai ter o T-Rex? Eu queria muito ver o T-Rex. Idosinho do cabritinho. Agora, esse é o T-Rex, né? Se não for, é igualzinho. O T-Rex é muito mito, velho. A força divergida dele é a maior do mundo. Galera, bora pra mais um react. Bem-vindos ao react especial, porque dinossauros vão devorar humanos. Mano! Olha aí, mano, que dinossauro gigantesco. Esse não é possível um negócio desse. Esse é o dinossauro mais feio do mundo, mano. Meu Deus, que dinossauro feio esse daí, ó. Pegou. Mas como que ele consegue engolir? Espinossauro. Cara, o espinossauro, beleza, consegue engolir. Mas como que aquele feião, ele é bem menor. Ele tem uma boca bem menor. E mesmo assim, ele consegue engolir. Olha esse. Ele vai pisoteando todo mundo, empurrando. Pega o primeiro e já bota pra dentro. Será que seria assim, galera? Caraca, hein? Que massa. Um pequenininho. Um pequenininho rapidão. Deu um pulo. Nossa, olha. Que animação bem feita, mano. No louco, bicho. Caraca, mas eu acho que não vai devorar. Tá sem fome. E esse? Esse é aquele que dá o gritão. Nossa, esse é o mais massa de todos, mano. Olha isso. Caraca. Esse é o mais massa de todos, mano. Esse dinossauro é muito massa. Esse também, esse gordão aí que parece um lá. Olha, olha isso. Nossa. Cara, cada animação massa, mano. E esse dinodino aí, voador pequenininho? Esse dinossauro aí. Eu eliminava ele. Eu eliminava ele. Mais um voador. Foi com tudo. Pegou no pé. Olha, ele tem força pra levantar a pessoa, mano. Mais um voador. Bem de boinha. Vai pegar. Olha esse. Quase que consegue devorar, hein? Olha a força dele. Soltou e eliminou. Caraca. Nossa, um dinossauro gigantesco. Ele podia comer mais de uma pessoa, né? Vai demorando um monte de gente. Que jogo perfeito. Que gráfico perfeito desse jogo, mano. Pra quem não sabe, esse é o Jurassic World 2, cara. Que gráfico massa. Olha o Indominus de novo. Todos os dinossauros pra mim é o Indominus Rex, cara. Caraca. Que legal. Galera, comentem a nossa palavra secreta. Comentem aqui embaixo nos comentários. Dino, Dino, Comilão. Dino, Dino, Comilão. Porque, mano, que fome que esses caras têm. Dino, Dino, Comilão é a nossa palavra secreta. Bora ver esse Dino, Dino, voador. E bora pro próximo react com dinossauros. Olha, olha a força dele, cara. Dele solta e elimina. Depois volta e devora. Bora pro próximo react. Próximo react. Carcharalo Dontosaurus versus Espinossauro. Olha só, cara. O Espinossauro é muito mais forte. Não dá nem graça. Então nós vamos ver algumas batalhas do Carcharalo Dontosaurus. O dinossauro com o nome mais difícil do mundo. Contra outros dinossauros. Vamos ver se ele ganha de alguém. Porque ele é um do... Olha, ele perde pro... Caraca, ele é fraquinho, mano. Perdeu pro... É o Tricerapto? Stegosaurus esse, né? E agora? A desse eu acho que ele vai ganhar. Nossa, o Carcharalo Dontosaurus é ruim. Não, não é possível. Ele tem que ganhar de alguém. Agora, desse daí ele tem que ganhar, né, mano? Esse é o Carlotauro. Nossa, ele não ganha do Carlotauro? O Carcharalo Dontosaurus, você é muito ruim, cara. Esse Carlotauro é... Esse Carlotauro é bonitinho, né, mano? E agora? Ah, desse daí? Nossa, ele é ruim, cara. Então estamos vendo todos os dinossauros eliminando o Carcharalo Dontosaurus. Ah, não é possível que você vai perdendo esse pequenininho, né, meu amigão? Que isso, cara? Ah, mas é um monte. Chegamos à conclusão que o Carcharalo Dontosaurus é muito ruim. E pra finalizar, bora ver o Espinossauro brigando com outros dinossauros e mostrando a força do rei. Mano, Espinossauro é muito mito, cara. Ele se alimentava de peixes, sabiam? Ele comia peixes e ele nunca se encontrou com o T-Rex, porque o T-Rex viveu um período depois dele, cara. Eles sabiam disso? O T-Rex viveu há 70 milhões de anos atrás e o Espinossauro há uns 90, 100. Ou seja, eles nunca se encontraram. Mas se eles tivessem se encontrado, ia ser uma batalha épica. Ó, caraca, mano. Ele é um mito. Galera, seguinte, se você gostou deste vídeo maneirão, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora ver a última batalha. Contra... Que isso, cara? Carros e outros dinos? Ih, bom... Ih, rapaz. Sai daí, carro. Eu acho que esses pequenininhos aí não vão dar conta de eliminar o Espinossauro, cara. Nunca na vida. Galera, valeu e... Tchau!